Diz pra mim Diz pra mim O que você sente por mim Ai por favor meu bem Diz pra mim O que você sente por mim Toda vez que eu te vejo Fico no desejo Se te perdo e te requebro Eu faço você um rei de amor Se você não vier Diz pra mim O que você sente por mim O que você sente por mim Ai por favor meu bem Diz pra mim Oi, oi, diz pra mim O que você sente por mim Quero ser teu paraíso Teu pedacinho do céu Eu te chamando, te amo E você diz Meu Adão Ai que louca paixão Diz pra mim Oi, oi, diz pra mim O que você sente por mim Ai por favor meu bem Diz pra mim Oi, oi, diz pra mim O que você sente por mim Diz pra mim Oi, oi, diz pra mim O que você sente por mim Ai por favor meu bem Diz pra mim Oi, oi, diz pra mim O que você sente por mim O que você sente por mim Sai do chão e não molha Desse jeito não vai dar Com a cabeça fervendo Eu vou pra lá De Bagdad Se você não vier Diz pra mim Oi, 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 diz pra mim O que você sente por mim Ai por favor meu bem Diz pra mim Oi, oi, diz pra mim O que você sente por mim Toda vez que eu te vejo Fico louco de desejo Se te perca e te requebre Eu faço você Morrer de amor Se você não vier Diz pra mim Oi, oi, diz pra mim O que você sente por mim Ai por favor meu bem Diz pra mim Oi, oi, diz pra mim O que você sente por mim Ai por favor meu bem Diz pra mim Oi, oi, diz pra mim O que você sente por mim Ai por favor meu bem Diz pra mim Oi, oi, diz pra mim Oi, oi, diz pra mim Oi, oi, diz pra mim